Fala aí pessoal, aqui é o DJ Valdo do canal DJ Aventureiro. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre praia de turismo e aventura na praia, parte 2. Foi na praia Boiçukanga e Maresinha, Sous-Evaciol. Na Boiçukanga pela primeira vez, pesca magnética fizemos na cachoeira lá na Boiçukanga e passamos o defector de metais na Maresinha, em São Sebastião. Vamos ver o vídeo de Tom, parte 2 de Tom, na praia. É isso aí pessoal, abraça aí. Galera, agora a gente tá em Boiçukanga, a gente veio passar o defector de metais aqui na cachoeira. Olha como é que tá aí ó, a chuva, a chuva de novo não deixou a gente passar o defector de metais. Dá uma olhadinha na... Ali é uma cachoeira, olha como é que tá a água, amarelinha. Tá amarela. Então a gente tá aqui numa comerciante aqui. Olha que ela arrumou pra nós. Como é que chama isso aqui? Cajamanga. Célia. Pessoal, já ouviu falar Cajamanga? Conhece? Olha que... Como é que você chama? Qual é o seu nome? Célia. Olha o prato lá em cima lá. Olha. Nossa. Olha pessoal. Não sei se dá pra ver direito, esse tapete tá carregado. Elas tem um comércio aqui. Olha o pé da cachamanga. Olha. Quer experimentar, Carol? É diferente, né? É. Não quer me falar não. Cajamanga. 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 Comerciante. Fala o nome dessa... É, aqui é uma lujonete, aqui é um... Aqui é um barzinho, né? Um bar. Um bar também e vende... Vendecer a areia também? Não. Só o bar. Só o bar. Vai virar pizzaria, né? Vai virar pizzaria? Dá o nome pra lá já. Nós estamos, hein? Boiçucanga. Esquina com a cachoeira. Aqui é a esquina com a cachoeira. Cachoeira pra cá. Pessoal, pessoal, fica em frente à ponte. Essa é o nome da ponte aí? É. Do lado da ponte Boiçucanga. Vem aqui, vem aqui na nossa amiga. Tomar uma cervejinha geladinha. Vou mostrar o amigo lá tomando. E o nosso amigo comigo, Cajamanga. Come, 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 hein? Ah, vou tomar uma. Tá tomando uma lá? Guaraná? É. Você vai molhar o pé, hein? É. Aí, pessoal. Aqui nós temos a... Aí, ó. A mistura é a Cajamanga. E o Igor tomou uma cerveja aqui na nossa amiga aí, ó. Como é que tá a cervejinha geladinha? Fala pro pessoal vir aqui tomar, né? É isso aí. Pertinho, pertinho. Pertinho, 150 quilômetros, tá? E tá do lado do São Sebastião, né? Não, vim pra... Cuidado, cê no zé. 150 quilômetros. 150 quilômetros. Não é longe, não é perto. Vale a pena vir, pessoal. Ó, ó. Cachoeira lá, ó. E toma água, hein? Vamos passar um ímã lá? Ó, ó, ó. Um lugar legal pra passar. Não, não. Espera parar a chuva, quem sabe? Ó, não. Agora não. Agora vai passar um ímã lá, pessoal. Só veio passar um detetor de metais, o ímã. Ih, caraca. Tem medo do meu pai, não é meu pai? Mas eu digo que eu vou dar um pulo aí. Dá mesmo? O Igor tá zoando ali, pessoal. Ó, ó. Então é isso aí, ó. Fica assim, Tom. 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 Vamos passar um ímã lá. Vamos, gente, vamos? Não, detetor de metais. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, detetor de metais. Caramba, tá, cara. A força da água. É, pessoal. Dessa vez que eu mudei vendo pra vocês passar os detetores de metais. Aqui em Boiscang já tá chovendo muito. E tá com detector de metais e a pesca magnética. Mas é... Tá chovendo muito. Foi um caeiro. É. Pessoal, a chuva parou agora. Agora a gente vai jogar o ímã na água aí e ver se você acha alguma coisa aí. Beleza? Agora vamos testar pela primeira vez pesca magnética. E aí não tem, tá? Vai lá, né? Aí não tem nao. Vai lá, né? Vai lá, né? Vamos lá. Olha, tampinha. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mocinha, aí mostra, mostra aí, tá na mão aqui, recuperado, recuperado é gente, 115 conto aí nós ia perder, hein? Aí, pedacinho do boi sucanga pra vocês. Pessoal, vamo lá, ah, voou, hein? Pessoal, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Pessoal, vamo lá. Aí, vamo agora, horário de embora, já são 5h53, finalzinho passando detector de metais aqui na praia. Aqui já é São Sebastião, Michele? Maresia. Nós estamos na Maresia, na praia Maresia, São Sebastião, São Paulo. Vamos ver o que que é. Aí, pessoal, detector de metais. Aí, ó, deve sair. Aí, tá aí, tá aí. Tampinha. Tampinha. Deixa eu ver, tampinha. Aí, pessoal, já achou um monte de tampinha já, hein? Vai. Vai tomar. Se tampinha fosse ouro, tava rico, ó. É isso aí, aqui é DJ Vol do canal DJ Aventureiro. Então, com a Camichele, estamos aqui com a Camichele. E com o Crow. O Rico tá lá no carro, lá descansando. A gente já tá indo embora já, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A galera vai ver o nome. Putfolio, né? A gente já tá indo embora. Hoje, domingo. Dia 30 de maio de 2021. Galerinha praticando esporte aí, pessoal. Até agora só achamos tampinha e lacre de cerveja. Opa! Opa! Alarme falso. É areia. Areia escura, arenosa. Tem efeito muito ferro na areia aí. É que ela é escura. Olha quem tá chegando aí, galera. O Igor. Aplauso, aplauso. Eita! Aí mudou sem fronteira. Quase molhou. É. Pode pegar resfriadinho. Bora, caralho. Vamos, ué. Você não é o seu, ué. O Igor, pessoal, tá querendo ir embora. Quer assistir o Silvio Santos, não é isso? Galera, vambora? Achou, achou. Quem não achou, não acha mais. Deixa pra próxima. Olha o cachorrinho aí. A parezia é a cidade do Igor, surfista. Igor, surfista. Nossa, eu surfo. Aqui eu vou falar pra você, eu comecei minha história hoje. Hoje em dia eu parei de surfar porque... Ah, amanhã não deixou. Aconteceu um negócio de prótese e tal e tal. Eu comecei na prótese. Corre, já não. E aí, pessoal? O que vocês acharam do nosso passeio que fizemos na praia? Fez a primeira vez eu faço pesca magnética usando o ímã lá nas cachoeiras Boiçucanga. E no final do domingo nós passamos um detector de metais na Maresia São Sebastião. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo, então. Passeio, detectorismo. Tchau. Tchau. Inscreva-se no canal do DJ Aventureiro na moral. Vê os vídeos de legal. Deixe seu like na moral. Vê os vídeos de legal. Tchau. Vê os vídeos de legal. Obrigado.